Olá, alunos! Hoje é o dia da nossa historinha. Vocês lembram que sempre na quinta-feira vocês levavam um livrinho para casa de historinha que é do nosso projeto Ler a uma Gostosura. Então, hoje nós vamos para a história bem lá no alto. Vamos lá? Era uma vez uma casa. Lá em cima desta casa, o que tinha? Um bolo. Então, vamos lá. Um certo dia, um urso estava passeando e olhou lá para o alto da casinha e enxergou um bolo muito bonito e pensou, eu vou comer este bolo. Mas o bolo estava bem lá no alto e o urso estava bem lá embaixo. E também estava passando por ali um porquinho rosa. Olha que lindo este porquinho! Ele estava passando por ali e também enxergou aquele bolo que estava lá em cima. Então, ele pulou em cima do ursinho. Olha só! E ele queria pegar o bolo, mas ele não podia, porque o bolo estava bem lá no alto e o porquinho e o ursinho estavam bem lá embaixo. Também estava passando por ali um cachorro. Olha, um cachorro preto estava passando por ali. E olhou para aquela janela. Nossa, que legal! Tem um bolo nessa janela! Então, ele pensou, eu quero comer este bolo. E pulou na cabeça do porquinho. Mas eles não podiam pegar o bolo, pois o bolo estava bem lá no alto. E o cachorro, o porquinho e o ursinho estavam bem lá embaixo. Também estava fazendo um passeio por ali o senhor coelho. Olha só, um coelho todo branquinho. E ele olhou. Olha o bolo! Então, ele pensou, eu quero este bolo. E, opa, pulou em cima da cabeça do cachorro. E ele olhou que era o bolo. Mas ele não podia comer o bolo, pois o bolo estava bem lá no alto e o coelho, o cachorro, o porquinho e o ursinho estavam bem lá embaixo. Também estava passando por ali o senhor sapo, todo verdinho. E também enxergou o bolo lá em cima. E ele também queria comer este bolo. Ouro! Nossa! Olha só! Ele pulou em cima da asa da galinha. Mas o bolo estava bem lá no alto e o sapo, a galinha, o coelho, o cachorro, o porquinho e o ursinho estavam bem lá embaixo. E vocês sabem que o sapo tem uma língua bem grande? Então, o sapo esticou a sua língua. Mas ele não conseguiu pegar o bolo, porque o bolo estava bem lá no alto e os animais estavam bem lá embaixo. Olhem só! Os animais ficaram pensando, Cadê o bolo? O bolo sumiu! Eles ficaram muito tristes. Todos falaram, Ah! Mas, de repente, apareceu uma menina. Olhem só! O que a menina está segurando? O bolo! A menina apareceu com o bolo na mão e falou para os animais, Eu tenho bolo para todos vocês! Vamos lá comer? Então, meus amores, esta foi a história de hoje. Bem lá no alto! Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima aula!